Estamos em Guaraciaba do Norte, Ceará Brasil, no Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe e em alusão aos 400 anos da província São Nicolau de Tolentino e pertencendo a esta província, queremos contribuir com a Ordem dos Agostinianos Recoletos presente na Paróquia Nossa Senhora dos Trazeres, Diocese de Tianguá. Sou Efigênia Alves da Costa, catequista, contribuo na formação de catequistas na Diocese, bem como no Regional Nordeste 1 e sou membro da Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta. Olá, eu sou Maria Auxiliadora Penha Soares, conhecida também como Dourinha. Estou na coordenação da Escola da Fé e da Fraternidade Agostiniana Recoleta. Tenho grande carinho, admiração e respeito pelos nossos queridos freios e monjas. A Recoleção Caminina Contemplativa chegou ao Brasil em junho de 2003, fundando o Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe, no distrito de Sussuânia, Guaraciaba do Norte, Ceará. O processo de fundação do Mosteiro se iniciou em 2000, ano da graça do Senhor, quando, a pedido de Dom Francisco Xavier, o pároco da época, Frei João Manuel Ramírez Sistos, marcou presença na Assembleia Federal das Monjas Agostinianas Recoletas, no México, em julho de 2000, e expôs o desejo do bispo de fundar um mosteiro de vida contemplativa na sua diocese em Tianguá. Dom Francisco Xavier tinha como principal objetivo enriquecer e intensificar a vida religiosa da diocese, com a presença de monjas dedicada à vida de oração. Em junho de 2003, chegaram ao Brasil as irmãs fundadoras do Mosteiro, irmã Mônica, irmã Consolação, irmã Mari Cruz, irmã Angelina, irmã Maria Tereza, irmã Joana Beatriz, irmã Laura Irene e irmã Piedade. Nos 400 anos da província de São Nicolau de Tolentino, considera-se oportuno enaltecer a recoleção feminina contemplativa, que, junto aos três agostinianos, respondem ao chamado de Deus a contemplar e viver na unidade o carisma agostiniano em uma só alma e em um só coração dirigidos para Deus. Celebrar um aniversário é dar graças a Deus, deixar-se admirar pelo trabalho dos que nos precederam e disponibilizar-se para responder seu chamado. E para falar de chamado e vocação, convidamos a irmã Aurilene da Motto, primeira monja brasileira para partilhar sobre seu chamado a vida religiosa como agostiniana recoleta contemplativa. Sou irmã Aurilene da Motto Silva, monja agostiniana recoleta, aqui do mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe, e estou nessa comunidade há 16 anos. Irmã Aurilene, como foi o seu chamado à vida religiosa? Esse chamado iniciou por meio do olhar cativante e misericordioso de Deus, quando eu ainda era uma criança, ou seja, aos 9 anos de idade. Você é feliz como monja agostiniana recoleta? Com certeza, não só sou, mas estou, primeiramente por fazer parte dessa comunidade, por ser membro dessa ordem, e por me encontrar realizada como monja agostiniana recoleta nesse carisma. E o que você gostaria de falar para as pessoas sobre o seu chamado à vida religiosa contemplativa? Bom, toda vocação é um dom e um mistério de Deus. E a vida contemplativa, por mais difícil que seja de entender, ela tem sua missão na igreja. Somos o coração da igreja. Sem o coração, não se pode viver, não se vive. E o ser humano sem Deus também não pode ser feliz. Primeiramente, os 400 anos da província de São Nicolau de Tolentino está vivendo um momento de graça, um momento oportuno para agradecer a Deus as graças concedidas à nossa ordem por meio dela. Pela vida e doação de cada um dos irmãos que constantemente se dedicam a servir o Mestre interior, que chama constantemente a seguir sempre em missão. E nós, como monjas agostinianas recoletas contemplativas, partilhamos com eles dessa missão por meio da nossa oração. Porque entregamos nossa vida a Deus para que Ele possa sustentar a missão de cada um deles, que constantemente te entregam, servem, para que, por meio da nossa oração, Deus possa dar essa sustentabilidade e eles sejam sempre esse sinal de amor e de misericórdia de Deus e que eles vivam sempre em missão. Muito bem, irmã Aurilene, nossa gratidão pela sua participação neste momento e como nós somos gratos também pela presença das monjas agostinianas recoletas em nossa paróquia, bem como os três agostinianos recoletas. Muito obrigada, que Deus te abençoe e lhe conserve cada vez mais firme e forte na fé. Amém. E para finalizar, trazemos presente uma proposta de São Nicolau de Solentino, quando afirma que, quanto mais se dá e quanto menos se recebe, mais feliz é. Que a família dos agostinianos recoletos se aproprie desta proposta de São Nicolau. Avante agostinianos recoletos, canta e caminha, são 400 anos sempre em missão. Música Música